Onde é que anda toda a gente? Já foi tudo descansar, miúdo? O que era essa? Deparam. Quem? Não chegaste do barco. Deparam como? A culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu não devia ter aberto a boca, eu não devia ter dito nada. Já pensaste que podes estar-se alcançado? Desculpa. Eu queria tanto ter ajudado o Oscar nesta investigação. Nesta investigação? No caso de guerra? Em tudo? Estás de que é que eu sinto? Eu sinto que as coisas ultimamente só me correm mal. Quando eu começo a perceber as coisas a fundo, aquilo sempre apanhado, desprevenido com alguma coisa. Miguel, tu já fizeste mais como inspetor estagiário do que muitos inspetores séniores que eu conheço. Isso significa o que é que somente estão competindo com os outros? Também. Mas também significa que tu estás tão focado em querer impressionar o Oscar que não estás a perceber aquilo que ele vê em ti. E o que é que ele vê em mim? Potencial. Ou tu achas que ele puxa pelos estagiários todos como puxa por ti? Não é a primeira vez que te sancionei, também não vai ser a última. Exatamente. E quanto mais depressa tu perceberes isso, melhor é da maneira que paras de te preocupar e começas a concentrar-te naquilo que realmente importa. E tu? Eu o quê? Achas que eu tenho potencial? Já acabaste o que tens para fazer? Queres ir comer qualquer coisa? Não posso. Já tenho planos. Desculpa. Vamos embora. E tu? Para de te torturar. Pode ser? Sim, senhor. Até amanhã. Este é triste ver para aqui à noite, sozinho, solitário, ver copro. Está obrigado pela parte que me toca. Não, não é isso. Solitário é no sentido de... Sei lá, não ter ninguém, não ter uma rapariga. Está numa fase em... Me sinto sozinho. Ah, mas para ver as coisas boas, fizeste amigos. Sim. Ora, tens a Diana, por exemplo. A Diana é cinco estrelas, mas não é esse tipo de rapariga que eu falar. Estou a falar de alguém com quem me possa envolver. Eu vou te confessar uma coisa. Fica em demais. Eu estou interessado numa pessoa neste momento. Quem? A Cátia. Na sério, a Cátia. Achei a Cátia simpática, senti... Senti uma certa empatia, acho que as coisas podem... Estás a rir porquê? Qual é a graça de Deus? Não estou a rir. Não. A Cátia, esquece a Cátia. Mas porquê que eu vou esquecer a Cátia? A Cátia. I can see that you are an angel of love. E se não é muito forte? Eu gosto de coisas fortes e duras. Que me interessar, criticam-me porque eu sou um pouco forte e dura. Eu gosto de coisas fortes e duras. Eu gosto de coisas fortes e duras. Tchau Tratas assim toda a gente que me fazes por conta de sala de quem está à minha altura Nossa, eu sou querido Espera, espera Espera Não sou muito destas coisas Melhor ainda Eu, eu acabava uma relação há pouco tempo Ninguém despediu o registro criminal Minhas palavras é mais da sua Mas eu não sou muito Tchau. Tchau. Bom dia. Ou boa noite. Tendo em conta que não dormimos nada. Foi... Qual? E tu és uma caixinha de surpresas. Espera aí, que horas tão... Tardíssimo. Minha mora. Mas já? Sim, já. Senão vou chegar num momento muito, muito atrasado. Mandei vir o pequeno almoço. Não queres ficar um bocadinho? Adorava. Mas não vai dar mesmo. Tens certeza? Adulta. Desculpa. Tu é que sabes. Eu gostaria de ficar mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Olha, eu não... Eu não sou mesmo nada destas coisas. Já o disseste ontem. Vais voltar a dizer da próxima vez. A próxima vez? Sim. Se depender de mim. Está bem. E isso lá que se vê. Talvez. Bom trabalho. Tchau. Estou. Tive uma noite memorável. A sorte dos ancestrais sorriu. Não percebi. Acabei de travar conhecimento com o outro lado da equação. Que está do outro lado da lei. Ah. Alguém importante? É só uma inspetora da Polícia Judiciária de Setúbal. E até que ponto é que travou o conhecimento? Ao ponto de conhecer roupa interior e uma tatuagem muito, muito escondida. Excelente. É só uma inspetora da Polícia Judiciária de Setúbal. É só uma inspetora da Polícia Judiciária de Setúbal.